salve galera do bimim como é que estamos beleza então estamos começando nosso módulo de node.js tão aguardado no módulo de node.js certinho bom ele vai ter 20 horas por baixo né porque eu já tô achando que ele vai ter mais ou menos umas 25 horas que eu tô vendo aqui na minha cabeça certo galera então já fiquem preparados aí que no final de ano o bicho vai pegar pra vocês pra nós também beleza então vamos iniciar a nossa aula 1 né porque essa aula 1 não é foda que ela é pura teoria galera tá vocês não briguem comigo mas como nós temos duas aulas agora né nós temos duas aulas por dia nesse módulo pra dar um gás aí né porque o MongoDB dá uma atrasada então a segunda aula que já vai sair hoje ela já é foda mano já é só mão na massa ali http e ó chulepa demorou então vamos lá vamos entender aqui o que que é o tal do node.js primeiro de tudo né a teoria de como é feito como é o node.js por trás tá é vai ter tá bom não brinquem comigo eu precisava colocar esse gatinho velho em algum lugar então já coloquei já de uma vez aqui já beleza é então vai ter teoria vai ter e vai ter artigo vai ter exercício sobre isso então não se preocupe beleza então vamos lá bom o node.js ele é tipo uma plataforma na verdade tá ele não é uma coisa só certo então como é que ele funciona se você olhar bem nessa imagem né então você vê que o node.js ele comunica com v8 e também se comunica com a libv que gerencia essa parte de event loop né aqui a fila que nós vamos ver também tudo isso aqui na sequência bom então basicamente ele é um interpretador de javascript né então ele funciona no lado do servidor e foi criado em cima do v8 né não sei se você sabe o oito é o motor de javascript do crono né então criado pelo google é como eu falei a libv é uma dessas bibliotecas que auxiliam o o node né a gerenciar esses processos assíncronos e etc então basicamente o que que ele faz o node.js faz um binding de funções em javascript que vão na verdade rodar lá em c++ entre aspas né eles vão eles vão executar as funções do v8 vamos dizer assim então um binding javascript no node vai lá pro v8 ser executado etc ou né onde ele deve ser executado como banco de dados hd vai saber né tá isso aí a gente vai falar mais pra frente então bom como eu falei ele é uma ponte entre a api de javascript e os funções c++ do v8 né foi criado em 2009 pelo ryan dahl engraçado porque o mongodb foi criado em 2009 também tá o node foi criado em 2009 o angler é 2009 também 2009 você acredita acredita nisso é foda né eu comecei a estudar node mongodb em 2010 tanto que tem artigo meu de mongodb e tal em 2010 e eu já ensinei isso na faculdade em 2010 pra vocês terem uma ideia sim assim 5 anos atrás quando não tinha nada mano né você vê como bagulho é louco até hoje eu já estou ensinando em pós-graduações né mas já foi um bom tempo aí ó certo é olha isso é um caos interessante porque contas que o ryan dahl ele se inspirou depois de ver assim que o aquela barriga de progresso dos arquivos do flicker do flicker nunca sou o flicker né e percebeu que não mostrava por exemplo a porcentagem nada quanto tinha ido mesmo o arquivo dele né e aí ele quis fazer um sistema que ele pudesse um servidor que ele pudesse ter essas informações em tempo real etc basicamente a motivação dele surgiu daí olha só bem louco né eu tinha que colocar aquela aquele vídeo da menininha falou bem louco nunca tinha ordenhado vá não e como que foi a experiência legal bem louco e que você está achando da visita aqui no no principalmente na área do setor agropecuário empolgante está sendo bem divertido tem muita coisa legal e bastante vaca grande então vamos lá é como eu falei né ele pode ser considerado uma plataforma de execução de aplicações de javascript lá do servidor basicamente ele faz isso né executa nossas aplicações de javascript lá nos é libertando de rodar javascript apenas no navegador então meu filho javascript não é mais aquela linguagem para ficar validando formulário e fazer fazer mágica lá no no visual não filho tá agora o bagulho é louco mesmo javascript você faz o que você automatiza a tua casa e faz o site sistema web para gerenciar ele que ainda roda no seu celular e desktop filho tá então só isso né não pode dizer mais nada ok bom como eu disse então olha ele é uma plataforma vamos pensar que tem essa o node standard library que é nessa biblioteca comum que a gente acessa todos os módulos ali nativos aí tem esses bindings o http que nós vamos utilizar ali nessa aula 2 soft file system v8 né que então é o engine tem essa 3d pool olha só essa imagem já é antiga pois a essa 3d pool e o event loop eles foram substituídos pela lib uv que eu vou falar também na sequência foi bom ter mostrado essa imagem tá é bom dns ele pegou do crs e o cripto é a criptografia é open csl certo bom então vamos falar um pouquinho do v8 que é um motor que é um motor né realmente é um motor pra javascript né é bom então o que que ele é já que é a base fundamental no jts que sem ele não tem tá certo que agora já foi portado para aquele do da microsoft que eu não sei qual que é não mas foda-se ele foi criado em cima do v8 isso que é importante é é então ele é interpretador de javascript é como uma máquina virtual do java lá por exemplo temos essa do javascript né ela é open source feita em c++ então o trabalho que o v8 tem basicamente é compilar o código do javascript pro código nativo executado né por exemplo interpretando entre aspas né então ele leva essa velocidade de códigos compilados pro javascript foi isso que deu um up para as aplicações javascript né que o crome já veio com com essa desde o começo tendo um motor de javascript veloz o suficiente para que fosse rodada as aplicações no seu navegador né e o que que é o tal do single thread que o node é porque isso é uma das características dele rodar em uma thread só né uma thread só tipo o homem a banda do homem só que faz tudo basicamente faz tudo né é mas como é que faz então como é que ela trabalha apenas com a thread ela na verdade você pode criar outros são criadas outros também background mas isso não é o é vamos dizer assim padrão né ela assim o node o event loop ele fica rodando em uma thread só você pode manualmente criar threads também tá fazer alguma coisa com paralelismo entre aspas certo e isso é bem diferente por exemplo a parte que é multi thread lá e você cria um da thread para cada processo para cada usuário que conecta nele veio imagina quanto é de memória que você gasta com isso e computação também né então o single thread ele já dá um alívio para você muito maior e memória muito maior do que sistemas multi thread tá com certeza absoluta é então e como é que ele consegue gerenciar a porra toda apenas com uma thread meu filho me diga me diga então aí que vem com o bagulho o bagulho chamado event loop meu filho o que quer se parar então o event loop olha só ele basicamente ele é uma fila infinita pense num while true da vida fica lá rodando para sempre então tem uma fila de processos correto que eles querem entrar para serem executados então eles entram no event loop este faz a sua execução não fazendo sua execução por completo na verdade ele manda executar então por exemplo você vai ler um arquivo ele vai mandar para o file system ler seu sistema operacional ler o arquivo você não vai ficar com o nome parado porque as funções são assíncronas por padrão no nome né então no network vai mandar para a rede banco então ele não fica esperando nada nenhum aí ou nenhuma leitura nenhuma entrada de dados ele espera ele manda para quem é responsável e depois disso como o processo ele é assíncrono o que acontece você tem que executar um callback então todo o processo assíncrono ele precisa obrigatoriamente de uma função de callback para ser executada após o processamento dele né após a finalização desse processo então executado o callback que vai trabalhar com a informação gerada dentro desse processo assíncrono tá pode parecer estranho aqui no começo mas se você já trabalha com javascript você já entendeu muito bem o que que é isso aí nós vamos ver muito então fiquem sossegados então o que que é ali ó né a vent loop nada mais é que a fila infinita que eu falei que recebe todos os eventos emitidos pelo nord.js cara e isso inclui todas as requisições que nós recebemos lá no nosso servidor http certo então assim ó quando que o evento ele chega como expliquei para vocês ele chega ele tem que ser enviado para onde vai ser executado né com o file sys network process e depois executado que vai disparar o callback tá então esses slides falam exatamente o que eu estava explicando ali naquela imagem é isso é uma das coisas muito importantes e fodas do node que essa parte de ai ou assíncrono então ele não deixa seu processo parado lá no evento loop bloqueando os próximos processos e você pode pensar que é o node.js está lendo arquivos mais rápidos mas o tempo de leitura é o mesmo porém ele está fazendo mais mais coisas no mesmo tempo é diferente de estar fazendo uma coisa por vez ele está fazendo quantas coisas possíveis por vez né basicamente seria isso a idéia e o quem ajuda ele a gerenciar é o evento loop na verdade o evento loop é feito a partir dessa biblioteca dessa biblioteca aqui que a lib uv tá que ela foi criada especificamente para o nome do node.js então hoje ela já é bem completa e ela foi criada também para dar suporte a processos assíncronos no windows cara você acredita? então olha lá o e-pool, o kqy, o event port, o 3dpool aqui você tem toda a parte de gerenciamento do lib.ev e do lib.io certo? nesse lib uv tá então ele é o gerenciador de requisições assíncronas para o node olha lá, tá certo? é bom, como eu disse a lib f gerenciava 20 loop e a lib io gerenciava o io assíncrono agora elas são todas umas, uma só que é a lib uv tá então veja lá ó bom né que eu mostrei aquela imagem inicial que tinha a lib io e a lib ev né então aqui foi substituída pela lib uv beleza foi na 05 que a lib uv trouxe de vez né e na 09 a lib f foi removida de vez também tá e você pode utilizar nos seus outros sistemas lá no próprio site da lib uv tem uma listagem de outros projetos que utilizam ela não é só um node tá e outra feature que é muito foda que eu tava comentando agorinha com você o io assíncrono entrada e saída de dados assíncrono olha só isso aqui é um processo síncrono ó tem que passar de um pro outro pro outro né sempre esperando esse término só fazendo uma coisa só então entra e o processamento é feito passo a passo para ter a saída você não tem uma promessa ali uma uma coisa sendo é executada fora desse caminho sequencial né então isso aí isso aí vai dar merda né você tá vendo que isso vai dar merda então tá certo é então como eu falei qualquer função do no js por padrão é assíncrono né tá então sempre vai ter que ter esse callback aí aqui para trabalhar com os dados gerados no processamento dessa função assíncrono né bom então o que que ele quer dizer com esse aí eu ele assíncrono que não vai esperar o processo finalizar né então eu já falei bastante sobre isso tá certo e então pra gente ter uma ideia visual de como é um sistema assíncrono é um assíncrono vamos ver aqui ó essa imagem essa sequência de imagens de um restaurante pensando ele de uma forma assíncrona olha que ele vai atender lá o garçãozinho o garçãozinho vai lá atender a primeira mesa beleza entendeu primeira mesa ele vai para o resto para a cozinha o cara fazer o prato do fio lá né beleza então ele tá lá aguardando a chegar a comida para poder enviar para o carinha né então no restaurante 5 não é uma mesa por vez atendida então você tem que terminar o prato do primeiro cliente para ir para o segundo né então lá e o segundo fica lá esperando ele não tem que fazer o garçom tem que esperar o prato ser retornado da cozinha olha que beleza o assíncrono né então aí fudeu velho agora no restaurante assíncrono olha só o mesmo garçom que ele pode atender várias mesas e é a cozinha que fica responsável por avisar isso para o garçom né então veja bem pense que lá na cozinha você tem uma campainha tipo um evento né que avisa olha acabou mesa 10 acabou mesa 66 não importa a ordem ele vai avisar quando terminar né então com isso o garçom pode ir em várias mesas entregando os pedidos cada vez que recebe um pedido ele entrega para a cozinha e volta a atender as outras mesas né então quando ficar pronto a cozinha avisa o garçom que o pedido foi finalizado né olha lá então ele vai lá pega os dois pratos entregou na cozinha e já era né então você a gente pode trabalhar com o que é os promesses também que é uma coisa que veremos aí já na sequência nessa semana nossas aulinhas tá certo galera seguinte antes do professor caio cutrim continuar a parte dessa final da aula eu preciso avisar eu quero avisar vocês que nesse módulo será o que serão duas aulas por dia para a gente ver se a gente consegue pegar duas semanas lá de final de recesso uma de recesso e uma do projeto né do node.js mas muito provavelmente aquela semana do projeto projeto ela pode ser usada para uma outra aula também para finalização de conteúdo que é muita coisa em node né e nós temos 20 horas aí mas pode ser que seja mais tá então para você já ficar esperto não né reclamarem aí que pode ser mudado vai vai ser mudado alguma coisa nesse planejamento isso aí né normal de acontecer para que vamos ver se até final até o natal a gente tá livre pelo menos das aulas né e vamos aí então vamos continuar essa aula e aí no final da aula tem a parte dos exercícios também tem da aula 1 vai e vai ter da aula 1 vai ter da aula 2 também tá certo beleza fala galera beleza eu vou ficar com a segunda parte da da aula certo e você vai dar continuação após essa parte tá vou falar sobre ThreadPool beleza o Node.js ele cria uma ThreadPool pra gente entender um pouco sobre ThreadPool é a gente vai ter que estudar um pouquinho da existência dela né quais dos motivos né até ela existir uma ThreadPool né é como se fosse um array bidimensional certo em que na primeira dimensão do array né é no número de linhas do array por exemplo né a gente tem em cada né é cada linha não né na na primeira dimensão a gente tem um número de Threads né e na segunda a gente tem um número de tasks que são completados perfeito esqueçam a questão de linha e coluna essas tasks né elas vão ser expostas uma a uma a uma Thread perfeito após né essas tasks serem colocadas em cada Thread né essa Thread vai ser responsável pela execução dessa essa 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 task caio outra coisa né como assim a gente entende que o Node.js é single threaded certo não dá para trabalhar com multi-thread com com o Node.js perfeito não dá né essas threads que estou mostrando para vocês né são idle threads elas ficam dentro dessa ThreadPool então realmente pode ser uma área reservada para essas threads serem executadas perfeito perfeito essas idle threads elas são pré-executadas elas estão aguardando é uma task né ser colocada dentro da ThreadPool e a ThreadPool vai se encarregar vai se encarregar de colocar ela dentro dessa idle threads idle threads seria uma task burra que fica é é em pré-execução né e esse sistema né esse modelo esse partner ele diminui ele diminui o gasto com memória e com processamento perfeito não é à toa que o Node.js nas últimas versões ele tem tido menor é uso de memória né se você da nota atualizou para a versão 4 né que é LTS e eis um grande motivo beleza o Node.js ele que é uma ThreadPool recapitulando que eu acabei de falar de tamanho fixo e dentro dessa ThreadPool nós temos aí do ThreadPool recapitulando que é responsável por um IO né esse IO aqui pode ser uma leitura em base de dados uma leitura em disco é pode ser qualquer coisa que faz entrada e saída no seu sistema operacional certo uma aquisição de um recurso externo na rede por exemplo uma coisa legal do Node.js também né ele segue um modelo de orientação a eventos né bastante semelhante com o modelo de orientação a eventos de um sistema 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 de interface certo como quando a gente crie que um botão determinada coisa é executada né esse modelo que eu acabei de falar é conhecido como BigGipatter perfeito é essa orientação a eventos né é uma das características fundamentais do Node.js porque a orientação a eventos no Node.js simplifica a programação assíncrona perfeito o que é isso Caio? é ele diminui o alinhamento de callback perfeito? a gente vai mostrar na prática os eventos eles podem ser emitidos quando determinada tarefa está pronta certo? um listener é responsável por pegar esse evento quando ele ocorrer como assim? show me some code motherfucker perfeito aqui meus queridos alunos nós temos uma tarefa assíncrona perfeito? ela é executada quando determinado evento ocorrer aqui nós estamos usando o modelo de execução de eventos e aqui ela é a mesma tarefa só que um modelo assíncrono certo? callbackParter onde a gente passa uma função que vai executar outra função perfeito? sempre no primeiro parâmetro o erro e no segundo o resultado que a gente quer perfeito? se esse erro ocorrer eu lanço o erro e imprimo o erro caso contrário a data vai ser recebida e vamos mostrar essa data aqui perfeito? deixa eu só ver aqui tá? é isso que eu queria mesmo perfeito? aqui atualiza a data e aqui eu envio a data o resultado para o usuário simples né? mas a leitura é comprometida é esse temporais aqui ele faz um um cálculo de tempo né? de 0 a 100 milissegundos certo? para eu fazer né? a execução assíncrona dessas tarefas aqui perfeito? para eu tratar o restar dos callbacks de forma ordenada eu tenho que alinhar um callback ao outro por isso que eu tenho aqui nesse alinhamento perfeito? perfeito? aqui é bem simples cada função ela temporiza e manipula o erro para mim certo? eu uso um primitivo assíncrona para garantir que ela vai ser sempre assíncrona perfeito? e ao executar essa função olha só já tenho ela executada mas eu vou executar aqui de novo certo? aqui nós temos essa função trabalhando para nós ela está colorida assim por causa do da notação de octeto certo? vou executar agora invent está escrito errado aquela merda ali beleza? ali é o mesmo exemplo né? é eu tenho um outro emissor né? caso ele é ele ocorra certo? são duas testes aqui uma testa que avalia que ele falha e uma testa que avalia que ele acontece de forma é correta perfeito? aqui eu faço né? o adicionamento de um lista né? aqui de outro e aqui de outro perfeito? eu vou é acho que é control peraí só um instantinho só um instantinho beleza era esse mesmo é aqui também eu tenho o mesmo exemplo de de emissão né? de eventos aqui é no callback model né? eu tenho um update aqui é como se fosse um update na base de dados né? após atualizar esse efetuar esse update né? eu envio o resultado dele pro pro aplicação certo? a aplicação envia pro cliente aqui a mesma coisa certo? send results aqui eu faço um prototype esse prototype aqui ele faz a emissão de eventos eu poderia muito bem criar um objeto aqui e usar a proto notation né? se mycart fosse um claro um objeto literal ficaria mais ou menos assim os caras do express usam e isso aqui veio com o advento do e esse ficaria aqui proto certo? events perfeito? mas eu quis usar o prototype aqui pra ficar um pouco mais descritivo tá? então vamos lá vamos executar esse código evento perfeito? a mesma coisa que aconteceu no outro certo? vamos subir um pouco aqui perfeito? eu gravei essa aula antes mas ficou com um áudio muito baixo certo? o listener ele é o responsável por pegar esse evento beleza? o listener seria esse cara bem aqui ó on tá? e o evento esse cara aqui ó né? data eu envio né? o this data this apontando pro mycart certo? e aqui a instancia e aqui o evento perfeito? um evento emitido e aqui o evento né? o estado de ouvinte né? o listed api a parte mais bacana né? é entender que o node.js ele sofre uma uma influência né? falando de api a gente fala do próprio node.js do próprio ecossistema do node.js como assim? meu irmão né? ele tem como base o unix né? e talvez por isso que ele funcione bem melhor em sistemas baseados baseados em unix né? como linux por exemplo e o o sx do nosso é... saudoso é... eu ia falar uma coisa aqui deixa pra lá deixa pra lá é melhor ficar calada é... por causa dessa influência né? o node.js é extensivamente modularizado né? a api dele é excessivamente modularizado a gente tem módulo pra http tem módulo pra eh... filesystem tem módulo pra tcp tem módulo pra https open css é... open ssl certo? módulo pra criptografia o crypto certo? que são módulos nativos se você eh... acessar a... o código fonte lá do node.js na parte de libs a gente vai olhar a gente tem como ver a parte de módulos o que é legal legal demais certo? excessivamente assincrona como assim Caio? segundo o nosso eh... exemplo de callback portal né? async raid vou chamar aqui file vou usar o... esse cara aqui ó fs filesystem certo? a gente tem né Caio? depois desse amontoado de código que tu mostrou aqui que me deixou só confuso vamos fazer por partes explicar por linha que fica mais fácil certo? eu tenho esse cara aqui ó read file certo? eu tenho o cara aqui index.st ele tá mesmo no mesmo diretório tem essa mensagenzinha de saudação pra gente perfeito e aqui eu passo um callback callback partner né? ou continuation passing style né? ele trata a execução da função de forma contínua certo? eu tô executando um read file mas eu quero continuar a execução dessa função pegando os dados que essa a função a primeira instancia dela tá passando pra mim e a gente faz isso através de uma outra função né? aqui poderia a gente poderia usar a anotação né? desse cara aqui que é bastante interessante recress mas pra eu usar eu tenho que separar useStrict perfeito esse aqui é próprio pra pra função callback né? então vamos lá manipulo o erro certo? ó o louco aqui é cara não velho não tô doido erro e result certo? sempre em primeiro parâmetro a gente coloca o erro pra manipular o erro já é um modelo de execução perfeito? e aqui nós temos também o nosso result né? se eu não colocar ele é sem passear ele pra uma string né? por exemplo a gente vai executar dessas duas formas eu vou ter um buffer já vou apresentar pra vocês esse cara chamado buffer do node.js que é interessante ele também de ser estudado perfeito? é vou sair do dessa tela aqui e vou pro pimin já tinha feito isso certo? eu executei a função fs async que eu vou executar novamente pra vocês fs async né? você pode tanto assim quanto da outra forma indicando ponto extensão do arquivo né? ele vai executar pra você beleza? se você já fez a instalação do node.js né? aqui eu tô aqui eu tô com ele instalado nesse cara aqui nesse diretório no diretório bin aqui no elementary recomendo vocês também a usarem o elementary é muito legal e é a parte da instalação vai vir daqui a pouco perfeito? então a gente tem né? pra maioria das funções do node.js que performam IO né? a gente tem uma versão assíncrona eu tá não vi né? eu não posso dizer que todas as funções do node.js são assíncronas perfeito? mas até onde eu vi né? toda a função que performa IO em node.js é assíncrona tá? beleza? eu acabei de mostrar pra vocês a callback part que você pode passar com um parâmetro uma função né? isso é vem do conceito de hide order functions né? de programação funcional você já viu as aulas de programação funcional aqui da web school né? se você ainda não viu faça um apelo pra você assistir também essas aulas que elas vão ser bastante bastante úteis agora é no curso de node.js tá? agora essa parte fica com o tio suíça até mais galera bom antes de finalizar então nossa aula vou falar pra você um case muito legal do paypal tá? a gente sabe que o né? o netflix também foi um dos últimos aí que passou tudo pra node seu back-end tá? mas eu vou falar sobre esse case do paypal de 2013 bem rapidinho na verdade tá? porque o que que aconteceu? eles jogaram todo o sistema que eles tinham de java fora tá? então tinha os frameworks legados tinha um código bem né? daquele jeito em java e fizeram em node a filha da putagem porque os caras já eram ó né? tão bem a frente aí já no desenvolvimento com o node tá? então o que que aconteceu? com esse desenvolvimento eles ainda criaram uma suite tá? com alguns módulos open source que ela se chama cracking tá? então esse é o nome da suite não vou entrar em detalhes aqui que a gente não vai usar tá? mas olha que interessante alguns dados que eles tiveram que eles construíram mesmo o sistema melhorado né? com quase é quase sendo duas vezes mais rápido com menos pessoas então vamos dizer que foi em metade do tempo e com menos pessoas trabalhando no projeto né? com 33% menos linhas de código cara isso é bastante mas também é java né velho só perde pra que? assembly? porra né? e construído com 40% menos arquivos também olha quanto de xml que eles jogaram fora né? olha que beleza viu só? cara matemática com o node é assim você coloca o node você diminui pessoas diminui o tempo de resposta faz em menos tempo menos arquivos cara é muito foda velho muito foda tá? então dá uma olhada aqui ó nesse gráfico eu já vou falar explicar o que que é esse gráfico tá? do java então algumas requisições quantos de pages por segundo páginas por segundo ele tava conseguindo servir né? por quantidade de usuários então ali por uns 10 usuários vamos fazer essa média ó 11.5 páginas por segundo tá? quantas requisições ali ó? aí a gente tem em milissegundos né? as requisições na verdade desculpa era em milissegundos né? não quantidade de páginas por segundo aí o home a wallet activity são quanto que ele demora para entregar essa view né? em milissegundos então dá uma olhada ali ó no 10 533 1445 651 tá? olha o node tá? olha aí o que que acontece ele tá entregando 21 páginas por segundo antes tava entregando quanto na 10 ó 11.5 páginas por segundo entregava tá? e agora tá entregando 21.6 páginas por segundo certo? e aí o que que aconteceu? ele está aguentando o dobro de requisições por segundo contra a aplicação de java o dobro e foi construído em metade do tempo olha só isso né? e o mais interessante que com esses valores são feitos em cima de um core de node rodando só uma um serviço de node contra 5 cores em java ou seja isso ia ser bem maior quando eles começassem a clusterizar o node né? e ainda diminuiu 35% ao tempo de resposta de cada página né? por exemplo a mesma página que eles estiverem testando então ou seja tá servindo a 200 milissegundos mais rápido meu filho imagine isso que beleza hein? pro paypal né? que é um sisteminha de merda aí que roda no mundo todo só então filho ó se você não conseguir vender assim pro teu chefe porra manda ele tomar no cu dele filha da puta né? só um adiso aí pro java então beleza? galera então ó agora vamos pra pra quem tem interesse vamos instalar esse bagulho aí beleza? então vamos lá depende do teu sistema operacional né? mas você pode baixar os instaladores lá em nodejts.org barra em barra download tá o link aqui e na nossa postila tá? mas caso você não queira baixar o instalador você pode instalar né? via bril no mac ou apteget um pacman sei lá entre outros instaladores lá no linux certo? então olha só no apteget o que que você vai fazer meus queridos amigos golinux primeiramente vai dar um um curl nesse node source pra ele pegar esses repositórios do node 5 que é o mais novo tá? aí que você faz você vai dar um apteget update pra ele atualizar e aí você vai instalar olha o nome do pacote nodejs entendeu? olha só nodejs e aí beleza tá? agora o que? vá lá no seu terminal e rod node-v pra vermos qual a sua versão do node então aqui ó minha versão do node node-v ó lá 5.0.0 beleza? e aí certo? caso ele tenha dado um erro lá falado que não encontrou o comando node o que que você vai fazer? você vai criar esse link simbólico né? do bin do nodejs pro bin do node que vai ser esse novo aí e aí que você vai fazer? você já aproveita e instala o build essential tá? que vai ser importante aí pra não dar merda futuramente tá bom? e olha só no Linux já tinha um pacote chamado node então você pode instalar ali o node legacy tá? é pra você fazer isso daí acontecer essa mágica aí virar o node.js virar node tá? por que gente? porque senão lá no Linux você vai ter que rodar com node.js o comando e o comando básico é o padrão é node entendeu? e agora pra quem usa o yum é simples também né? dá um yum está o node.js e o npm também ó pra dar uma garantida com esse enable ripple epel tá? que esse epel é o repositório onde vai estar lá o node atual beleza? né? e faz o mesmo esquema lá do node legacy senão já sabe né? tá? e o bril que também é super fácil você instala o bril aí depois é só dar um bril update bril install node tá? porém eu eu prefiro instalar com o nvm depois a gente vai falar sobre isso tá? pronto tá? mas isso tudo aí pra fazer um comando é só se você não quiser instalar com os instaladores disponibilizados lá no link ó tá aí o link né? nesse slide também certo? então bem simples né gente? isso mesmo tá instalado o bagulho então sobre o nvm eu tenho um link eu vou deixar na descrição do vídeo de um artigo que eu já escrevi sobre como instalar ele etc tá bom? tá beleza e para outros sistemas aí eu deixei outro link que tá lá puta tem pra tudo que é tipo velho até pra solares pra você instalar essa porra então não me venha com desculpinha aí que eu não consigo instalar no seu curso se não consigo instalar velho aí você não merece também fazer o curso de node né? não consigo instalar um bagulho só beleza? é só pra dar uma pavor não sei se é é então ó vamos rodar o node aí bem simples pra vocês verem como é que faz é só executar o comando node tá? então vamos lá no nosso terminalzinho e aí eu já vou aproveitar e explicar um negócio que eu deixei da última aula das aulas do mongo tá? bom então vamos lá né? nós estamos aqui no nosso node ó executei aqui ó node deixa eu sair ó lá certo ó node pimba beleza? então veja comigo aqui que aquela aula então de relacionamentos eu estava criando o que ó um pokémon aqui com ah é no mongo deve mesmo um pokémon é uma rede de pokémons certo? vou aumentar aqui ó uma rede de pokémons e aí eu estou fazendo uma função que vai receber na verdade um objeto tá? esse id aqui é um id que vem é um objeto que tem um id dentro tá? e aí o que que eu faço com esse id eu busco ele né? com find own e depois o que que ele acontece? ele retorna pro meu pokémons push e aí eu já adiciono nesse array né? então vamos tentar fazer vamos emular mais ou menos isso aqui no terminal pra ver qual que é a ideia vamos lá então primeiramente eu tenho que criar um array tá? vamos colocar aqui ó vamos dizer que tem aqui os underlines id tá? então é o objeto que só tem isso beleza? então beleza a gente colocou aqui três objetos com três id tá certo? agora perceba aqui comigo que eu criei uma função então ó get pokémons tá? que vai receber esse id aqui ó então vamos criar aqui uma função ó get object né? que ela tem o que? eu recebo o objeto tá? por isso que tá o id ali eu vou colocar id pra manter a forma que nós temos aqui tá? e aí beleza o que que temos então dentro dessa função eu vou dar uma pesquisa né? vamos dizer assim e eu vou fazer o que então ó nesse array.push eu vou fazer lá enviar alguma coisa né? vamos ver aqui vamos colocar uma outra função então vamos colocar array.push ó só pra você ver eu vou criar um outro um outra variável aqui ó vou criar com var vou criar uma variável aqui ó objeto igual a ó é vou colocar order tá? e aí nessa ordem que eu vou passar esse id aqui ó então esse id tá no meu objeto id ponto underline id entenderam que esse id vai vir um objeto pra mim? então eu tô acessando a o campo underline id agora e montando um outro objeto esse objeto é novo onde vai ser agora inserido é dando um push nesse array ó então esse é o objeto aqui ó tá? então essa é a nossa função get object bom não mostrou ali tá? então agora o que que eu vou fazer? no meu array é eu vou até dar um console.log aqui ó no objeto tá? pra vocês verem então bem certinho o que está acontecendo aqui ó vamos colocar o objeto aqui o id o id e o nosso objeto tá? então vou colocar aqui ó o objeto e aí a gente vai ver o que está acontecendo né? então agora eu vou fazer o que ó no meu array eu vou chamar a função for each tá ó vejam lá ó então no meu no meu db do inventário ó meu inventário eu acessei um array chamado pokémons e dou um for each pegando esses pokémons né? então basicamente é essa lógica aqui ó o for each é uma função que ele vai iterando em cada elemento do seu array e ele executa uma função de callback em cada elemento que é agora essa get object tá? só que aí que está o negócio ó vamos fazer assim ó o function é desse jeito aqui certo? e aí eu sempre recebo um objeto aqui ó item aqui no meu for each tá bom? beleza eu recebo esse item e agora eu vou chamar a função get object passando o item pra ela ó beleza? ó que beleza ó lá então id1 object order1 né? aquele jeito então veja aqui agora como ficou o meu array ó olha só por que? porque nós adicionamos no array lá ó demos um push nesse objeto tá? agora deixa eu mudar isso aqui é... vamos zerar esse array certo? e agora veja que comigo a minha função ela vai continuar essa mesma coisa aqui que nós tínhamos tá bom? e aí eu vou mudar o que? o meu for each porque perceba bem que eu estou recebendo um it um parâmetro na função e eu estou chamando uma outra função que também só tem um parâmetro então o javascript deixa eu escrever isso desta forma aqui ó opa get object e pronto por que? ele sabe que tem passando um parâmetro e tá entregando esse parâmetro nessa mesma função ó lá beleza? ficou igualzinho a vez passada tá? então eu queria tirar essa dúvida já que ficou da aula passada como é que foi feita essa função tá? espero que tenha deixado claro pra vocês pois nós vamos utilizar muito mais for each do que for principalmente se for para iterar em arrays é só for each que vamos usar tá? então vai ter uma outra aula só de de console do note pra gente fazer umas brincadeiras legais beleza galera? agora sim essa primeira aula finalizada bom vamos então finalizar nossa primeira aula do note.js com claro exercícios né? qual que são os nossos exercícios de hoje? então primeiro pra você explicar como o processo síncrono e assíncrono roda e roda no note.js dê um exemplo pra cada processo como o v8 executa o javascript demonstre um exemplo com código ou imagem qual a diferença entre um sistema single para um multithread 4 como a thread pool tem um tamanho padrão de 4 o que acontece se você enviar 5 requisições ao banco? né? exercício 5 como você venderia o peixe do note.js na sua empresa pra tentar convencer seu chefe da sua adoção e o 6 qual a versão do seu note o 7 qual a versão do npm aí pra gente garantir que você instalou e estamos aí nas mesmas versões beleza? bom então fiquem aí no aguardo para a segunda aula que vai ser puramente mão na massa galera e pra dar uma completadinha então na nossa aula porque tem muita gente ainda que tem uma deficiência em javascript que eu tô vendo nos alunos então o que vai rolar? quem tá começando no javascript é obrigatório fazer os artigos que eu tô passando que não tem nada a ver com o módulo tá? que é só javascript puro né? então vocês vão ter que aprender paralelamente o que a galera aí já sabe né? então o que que é esse próximo artigo? o primeiro foi de instanciação de variáveis lembra? certo? e o segundo artigo que nós vamos ter tipo um por módulo aí só de javascript tá? puro esse vai ser sobre garbage collector e como funciona na verdade o javascript tá? então o que que isso vai fazer? isso vai explicar como funciona o garbage collector e como que é stack como que é o workflow de uma função ou de uma variável quando você cria uma variável o que acontece no javascript e quando você executa uma função também quais são os passos internos que o javascript faz para isso daí tá? isso é um conhecimento básico que todo programador óbvio do javascript precisa ter então eu espero que vocês façam né? esse artigo não tem prazo definido tá? limite e tá aqui já no nosso repositório do BIM Instagram artigos tá? que são os artigos separados do módulo que já teve o de variables lá de instaciação e agora óh o garbage collector então é o nosso segundo artigo tá? tá o modelo que você tem que colocar aqui tá? é... puta não mostrou aqui mas é isso aqui você tem que copiar colar no teu md certo? é... e só enviar aí nesse repositório jogando na pasta garbage collector óh beleza? bem fácil né galera? espero que ajude aí vocês que estão começando a terem um ótimo entendimento sobre nossa maravilhosa linguagem javascript valeu? até aula 2 então tá? 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 tá?